O Dr. Rafael Alencar é advogado criminalista. E nós escolhemos um tema importante aqui hoje. Inclusive o Dr. Rafael disse que é apaixonado pelo tema porque o Tribunal Popular do Júri às vezes também é um momento áureo para o próprio advogado. Bem, eu fiquei com frio na barriga imerso quando foi ser feita a coleta dos votos no meu primeiro Júri. Eu acho que ali eu gelei, mas graças a Deus tudo ocorreu como esperava. Mas é o momento, para mim, é o momento que eu me sinto mais. Esse momento e os primeiros minutos em que você começa a relatar a sua linha de defesa. Os primeiros minutos também você fica um pouco nervoso, um pouco ansioso, tentando lembrar daquela linha de raciocínio que você já tinha criado dias e dias antes. Você passa alguns dias, durante o processo, se você acompanhou o processo desde o começo, você passou anos acompanhando o processo. Porque aí o time do júri demora um pouco mais de alguns anos. Deve ser mais um minuto, Dr. Rafael, como fazer uma redação? Não pode sair do tema. Se sair do tema, no caso do advogado, vai estar talvez prejudicando o seu cliente. Em alguns momentos, sim. Eu posso ter duas ou três teses de defesa. Mas eu tenho que utilizar elas de acordo com a situação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL